Então, quem é? Você está no Viva Voz. Kim Kataguiri me ligando. Diga. É, é... Olá. Olá. Você comemorou minha grande vitória de hoje? Não, tô nem sabendo. Fiquei só vendo o clube hoje. Não, minha grande vitória de hoje foi que na sessão do Congresso Nacional, que discutiu os derrubados dos vetos à lei de diretrizes orçamentárias, três emendas minhas da LDO, que o Bolsonaro vetou, que eu consegui derrubar o veto, uma, inclusive, o Lula ficou prometendo que ia derrubar o veto nos debates presidenciais, que era o reajuste da merenda escolar, só que o PT não fez nada pra derrubar, eu fiz tudo sozinho, nem pedi, nem pedi, o PT pediu, e o outro foi reajuste de Bolsa Permanência dos alunos pobres das universidades, e o outro é um piso de investimento pros alunos dos institutos federais e das universidades federais. Então, eu quero dizer que, como eu sou uma pessoa muito nova, em resposta pra ser expulso de uma universidade federal, eu garantia um piso de investimentos pra eles, que reclamam tanto do teto de gastos, agora, Kim Kataguiri é o autor do piso de investimentos em universidades federais. Você é um monstro, o senhor é um semideus, Kim Kataguiri. Eu vi, agora, lembrando, eu vi. Isso é uma pauta que vocês estavam andando essa semana toda, até tentei te ligar de manhã, alguns dias você estava na comissão. Meu Deus, como é que você fez isso? E quem ajudou e quem atrapalhou? Cara, basicamente, eu conversei muito com o relator do orçamento, com o futuro ex-líder do governo, mas ainda atual líder do governo Bolsonaro, no Congresso Eduardo Gomes, e o Marcelo Castro, que é o relator do orçamento, e eu mostrei que tem espaço dentro do teto pra fazer isso, e se que não precisa de PEC coisa nenhuma, que dá pra derrubar esse veto, que é justificativa do Bolsonaro pra vetar uma bosta, de que ele ia precisar tirar dinheiro do Fundeb, etc., mas o Fundeb é despesa obrigatória, então ele não ia conseguir tirar dinheiro do Fundeb nunca, e basicamente foi isso, e aproveitar que parte da galera estava em casa, também já está de férias, que é que quando a galera mostra que você aproveita as preces. Sim, sim, sim. Meu Deus do céu. Então, sim, está terminando agora o teu mandato e também a tua presidência agora na educação, certo? Isso, termina agora. E, cara, me explica isso, velho. Como é que você consegue fazer essas porra aqui? E não estou aqui fazendo marketing teu. Não é marketing teu. É bizarro mesmo. Uma pausa no vídeo pra falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina política. Você gosta dos meus vídeos? Você gosta das lives do MBL News? Você gosta do trabalho do Kim? Pois é, o Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que eu faço aqui, lá dentro do Clube. É uma rede de Telegram e é uma plataforma especial montada pra você. Isso aí vai custar apenas R$ 1,00 por dia. Eu estou falando sério, R$ 1,00 por dia. Pra você ter acesso a informações de altíssima qualidade. E, além de tudo, você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL este ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL. Além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. Porque você não é da base do governo, você atrapalhou o governo e o PT que, em tese, poderia, pelo menos em discurso, querer levantar isso pra ele, como você disse, que o Lula levantou essa campanha, não fez porcaria nenhuma. Essa é a pergunta. Se as Carlas Zambelli e o Bananinhas, se tivesse seis deles, bolsonaristas, pro governo fazendo esse tipo de coisa, haveria alguma melhoria no bolsonarismo? Sem falsa modéstia. Haveria alguma melhoria o quê? No bolsonarismo? É, no governo, no desempenho deles. Ah, com certeza. Hoje, pô, na comissão de fiscalização, eu consegui convocar, pela primeira vez na história, o ministro no ano passado, o ministro da Defesa, porque o Hélio Negão, que é quem cuida da fiscalização, tava dormindo. E aí, quando começou a votação, a gente aprovou-se embora. Mas ele devia estar... Muito moscão. Mas ele tava dormindo porque ele tava cansado de lutar pelo Brasil, cara. Você não tava muito a par. Ele tava... Pô, imaginando... Na reforma da Previdência, eu entrei no gabinete dele que eu tava puto que ele tinha publicado alguma coisa falsa lá sobre mim no Twitter. Tava o gabinete inteiro vendo o jogo do Flamengo, mano. Não era o jogo do Flamengo. Eles estavam passando sinais, cara. Você não conhece hoje? Você viu a teoria dos três copos? Não sei se você tá a par disso. É, eu vi. Eu vi. Negócio bizarro. Você viu a teoria do alarme do celular com a luz ligada pras estrelas? Pros ETs verem? Não, não é pros ETs. Pros países de direita colocarem seus satélites e mapearem 30 milhões de celulares. Porque se mapear 30 milhões de celulares, o Bolsonaro pode agir. Ah, não. Eu achei que era pro ET. Porque teve uma galera que tava fazendo uma dança com o celular pra ET. Não era isso? Não. A tese é que era se você precisava colocar lá em algum dia a 19h55 do despertador, ligar a lanterna e virar o celular pras estrelas, porque os países de direita iam ligar os seus satélites pra mapear quantos celulares tinham. Se tivesse 30 milhões de celulares, o capitão poderia agir. E quem eram os países de direita? O Urbano. O Urbano e o Satania? O país de direita. Tipo, o país de direita vai agir. Tipo, qual o país de direita? Não tem algum. Eu vou ver. Eu vou admitir que precisa de ser a solidificação pra elaborar uma tese dessas. Que é o despertador, o satélite, a lanterna, os 30 milhões que o cara tirou do cu. É. É. É que você viu a do ET, ou não? Sim. É que o do ET era um pouco diferente, que o do ET foi só em Porto Alegre porque tava tendo aqueles avistamentos de ovni em Porto Alegre agora. Aí, o que que eles fizeram? Eles ficavam fazendo uma espécie de... Tipo, um código morse. É isso aí. Mexendo a luz do celular pro céu pra meio que... Tipo assim, tinha algum tipo de mensagem que tava sendo passado pro ET. E alguma coisa, o ET tinha que participar da intervenção. E você sabe, eu descobri quem era essa turma. É a turma do... que acredita no... Nos Mestres Ascensionados. Que tem a nave do Ashtar Xerã que tá ao redor da Terra e ele é bolsonarista. Era eles que estavam falando que os animais começaram a andar em círculos fazendo uns movimentos que eles nunca fizeram antes. Ah, é? Eles também estavam recebendo os sinais dos Efeitos. Ah, bom, cara. Ah, cara, a gente devia ser bolsonarista. Muito bom, cara. Muito bom. Ô, você vem amanhã aqui? Oi, venho. Amanhã você vai dar a entrevista aqui, né? Isso. Amanhã aqui em Cataguirinha vai fazer a sua entrevista pro Clube MBL. Vai revelar tudo, vai falar que vai sair da política. Caramba, hein? É. Exatamente. Eu assinaria agora, hein? Então, Kim, parabéns, gente. Mas é só pra quem tá no clube? A entrevista é só pra quem tá no clube. E, meu irmão, mas já tem algumas milhares de pessoas. Respeita o pai aqui, velho. Não, mas então quem tá assistindo e não tá no clube vai ficar todo cagado de curiosidade. Vai, vai. Mas, né, fazer o quê? Tem gente que é mesquinha, tá ligado? Escorpião no bolso, irmão. Foda. Entendi. Então vai descansar. Parabéns, Kim. Valeu, velho. Boa. Muito obrigado. Abraço. Tchau. 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 Tchau.